Música Ok mga kabram Moment of truth Try ko yung aking Modification Sa nilayta yung sites kung ok ba And then I will comment sa section kung ok Ok May power ba Good Ayan mga kabram Meron na tayo mga club Crew driver Sayon sayon siya mga kabram Oh hi Ah ano yun eh Flashback Flashback Siya wala wala sabukos Oh End of flashback Spirijun Hi Promote your channel Spirijun Mga kabram Trailjun Hi Jun's here Motor trailjun Motor trailjun So motor trailjun Nabangan nyo nalang Ito yung kakisip Huwag kalimutan mag subscribe sa link ito Share at like Ah hello madao Kumpa na tanin niyo tong kwatik Ah 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 Bini sports Para sportik ayok Jive type Dudas bukirin Ah Walang magkuhan Oh Thank you ah Karan Isang kapaban Ok Pian pa siya mga kabram O que é isso? O que é isso? O que é o patroler? O que é o long range? Bye bye, cabram! Bom, guys! Ah, menysse! O bago-bago pa! Simula na! Tima talaga a carpe ni Bong. Balik mo sa... Masado na range. Pula na hangin mo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas a balança. Apenas a balança. O que é isso? Olha, não se acolou. Acolou. Apenas a balança. Apenas a balança. Ok, você acha que eu só? Você acha que eu? Apenas a balança. Então, acolou. O que é essa? Tem um poder de rancar. Tem um poder de rancar. Tem um poder de rancar. Vamos lá. Apenas a balança. Não encolou. Não encolou. Não encolou. Muitos de pesquisa Pôs 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 16 16 16 16 18 17 19 Se você é o número 1, você é o número 2, se não é o número 3, não é o número 1, é o número 5? Awww! Têm wick, têm wick! Têm wick! Ah, wickling! Ah, wickling! Mga wicklings! Adonis, têm wickling! One-time birds ba? Yung... Nag-overflow yung motor ko? Ah... Bita, bita! Overflow ga? Problem nobito? Tem wick! Tem wick! Tem como é o carb? Tá? Em, tá? Essa melhora o carb. Tá? De ma, pelo shutter? De... Não que a floater. Então debaos Our silver... 구lan oipla Iscribi só dos lá? Por quê? O é mas wil… Opa, dá pra ver... L書 Especially aqui, A вполне, Agora quiero ver os seus! Para o aire Baby ser fleet, Para recom湾 Alizz menos ou um o breed Si é o, se é o règne O que eu disse, na lobo do carro, o flotter, se naga derrota porque tem gas. Se não se balance, se transforma o o flotter, devemos fazer o flotter. Então, o que eu fiz, o flotter, é o flotter, então, se tornou a flotter, então, se armou, se arremestá-se, se torna-se, não precisa de mais. E isso é um a transforms. E é isso, para não se ligar. É um coleção. Primeiro que a gente faria a ver. É um a ver. Então, não se não for över afluxa. Mas na balança é, se não for afluxar, se não for afluxar? Se não for afluxar? Se não for afluxar? Se não for afluxar ou para afluxar? Então, quando? Porque quando se for afluxar, quando se for afluxar, assim, se for afluxar, a flutuária não se não for afluxar. Então, para que se afluxar, Agora, quando o carro estava no bloated, não se descanso. Então, vamos lá. É isso aí. Obrigado ao Chokes2Go e nós nos entregamos dois chokes. Sim. Para o nosso lunch. Ok, ok, ok. Obrigado ao Chokes2Go. Por 18 anos. 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 Faz como uma galinha. Por 18 anos. Por 18 anos. Por 18 anos. Espiritão. Vamos lá. 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 você está aqui? você está aqui? não é isso? não é isso? você está chegando com a Syrix lá no início é isso? não é isso? é isso? kina para o cara a gente não conseguiu a gente não conseguiu a gente não conseguiu vai para o meu card vai pra cá é que eu sou Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! 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 Plastic? Ah! 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 You turn, man, guy! Welcome to Enduro Moves! Ah! 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 Up! 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 Ayan! Good! 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 Parang beginners ba? Ang mukha ni si Alex mga kabram! Tinan nyo! Tikal tayo! Tikal! Galing! Galing! Sai! No more! Sai! Shoutout! KMD Motoblog Enduro! Sir Twiggy! Squid Factory Twiggy! Power MX Cheating Dead! Espirijon! J Junior Enduro! Sampong Pagong! Iko ba? Good! Good! Okay! Dretion Anor! Ang galing nyo naman! Kung alam ko lang! Kung alam ko lang! Lalo 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 lalo! Kurato eh! Ang saya sayo! Sinong nabaho sa off-camber? Sino nabaho? Squid Jon! Anong channel ikaw? Kapram! Kapram! Good Hope! Legenda Adriana Zanotto